Salve, salve galera, aqui quem fala é o Frenético, bora pra mais um vídeo aí do eFootball, do nosso querido e amado por muitos Dream Team e odiado por outros tantos jogadores aí. Bora lá, no vídeo de hoje galera, antes de começar o vídeo aí, queria agradecer vocês aí pela presença nas últimas lives aí, vocês tem comparecido, vocês tem engajado muito o canal, tem compartilhado, tem deixado like nos vídeos. Tanto que eu tô fazendo esse novo tutorial aqui, por conta do engajamento do canal que tem crescido, por conta dos likes, das views, dos comentários que vocês vêm pedindo. Então, por esse motivo aqui, eu tô fazendo esse vídeo e quero agradecer vocês aí pela moral de sempre. Bom, o vídeo de hoje galera, eu vou tá ensinando um pouco pra vocês sobre sub-tática, o que seria essa sub-tática, Frenético? Vocês lembram que lá no PES 21 tinha como você ter duas táticas, ter dois treinador, você mudar durante a partida? Pois é, aqui tá um pouco diferente, você não consegue alterar o seu treinador, mas você consegue alterar a sua tática e mudar o estilo. Como assim, Frenético? Como que eu posso fazer isso? Você pode reparar que alguns treinadores, eles são bem equilibrados, ele tem 70 de contra-ataque, 70 de contra-ataque rápido e 69, por exemplo, de passe longo. Deixa eu ver se eu acho algum treinador aqui pra tá mostrando pra vocês. Esse aqui são os meus treinadores, né? Deixa eu pegar um treinador pra comprar lá, pra tá explicando um pouco melhor pra vocês. Pra vocês entenderem na prática como isso vai funcionar durante a gameplay. E da maneira correta que vocês devem fazer pra não confundir. Vamos pegar, esse aqui por exemplo, ele tem uma grande posse de bola no ataque, Porém, o contra-ataque e o por fora ali são baixos, tem alguns que são mais equilibrados. Esse aqui também não é tão equilibrado. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Vamos achar um equilibrado aqui. Esse aqui já é um pouco mais equilibrado. O contra-ataque e o posse de bola no ataque. Tá vendo? Já é mais equilibrado. É 5 de diferença. Vamos pegar um outro aqui, ó. Esse aqui também não é equilibrado. Tanto é que eu tenho ele. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Só você tem que fuçar aqui e achar um técnico que é equilibrado. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é perfeito. Contra-ataque e por fora. Suponhamos que eu jogue no contra-ataque e por fora. Isso aqui, mano, vocês vão ter que pesquisar pra ver qual é as duas táticas que você quer usar. Por exemplo, eu gostaria de usar o contra-ataque e o contra-ataque rápido. Porém, eu não pesquisei nenhum técnico pra ver se esse aqui tem algum desse nível. Eu não pesquisei. Então, eu tô fazendo um tutorial aqui sobre as táticas. Sobre os técnicos eu não vi. Então, vocês vão ter que procurar. Vocês têm que ter um trabalho também. Se não, fica muito fácil. O frenético faz tudo por vocês. Aí não dá, né, maninhos? Então, vamos lá. Peguei aquele técnico lá que ele tem 80 de contra-ataque e 80 de contra-ataque rápido. O que eu vou fazer, frenético? Vou vir aqui em plano de jogo. Vou vir em time. Vou vir aqui em táticas. Vou vir em subtáticas. E vai estar assim, ó. Desligado. Eu vou simplesmente ligar. Então, o que acontece? Essa aqui é a minha tática secundária. Se você olhar ali no canto, ó. Você vai poder escolher uma tática pré-definida secundária. Descrita como secundárias defensivas. Que possibilita você alternar entre táticas durante a partida. Ou seja, eu vou simplesmente deixar essa tática ligada e vou montar aqui uma tática com 3 atacantes. Ah, frenético, tem que ser 3 atacantes? Não. Posso colocar um com 5 zagueiros para retrancar quando eu estiver perdendo. Posso colocar uma louca aqui, ó. Com 3 meio campo, 4 atacantes. Posso colocar como eu quiser, ó. Posso vir aqui e colocar uma assim, ó. Deixa o Pogba aqui de mate. Mas eu posso deixar uma assim com 3 atacantes. Eu estava com 2 atacantes, agora eu estou com 3 atacantes. Posso vir aqui e mudar o estilo. Posso vir aqui e colocar no contra-ataque. Posso vir aqui e colocar em vez de pivô de contra-ataque, em vez de defensivo. Eu posso tirar o defensivo e colocar um ofensivo. Posso vir aqui e tirar o pivô de contra-ataque e colocar uma defesa recuada. Enfim, eu posso mudar completamente aqui. Frenético, e para que serve isso? Isso aqui, mano, serve para você trocar o modo de jogo rápido e sem que o cara perceba. Às vezes o cara não percebe que você mudou a tática, então ele não consegue, entre aspas, mapear o teu jogo. Além do mais, você consegue ter dois estilos de jogo. Você não precisa dar pause para mudar o estilo de jogo. E você também não precisa vir aqui para ficar trocando. Você não precisa vir aqui e trocar para o ataque rápido. Você pode fazer isso aqui enquanto você está atacando, enquanto você defende. Então eu posso usar duas táticas, uma para atacar, outra para defender. Ou quando eu estiver perdendo. Então isso aqui é muito rápido para você fazer durante o jogo. Então isso aqui vai ajudar muito. É claro que você não consegue trocar o técnico. Então, Frenético, como que eu faço para... Deixa eu ver aqui... Como que eu faço para trocar essa tática durante o jogo, Frenético? Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui. Então eu criei aqui. Obviamente que aqui não é meu time, então vocês não vão conseguir ver o meu time ali. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês vão trocar durante a partida. Então, suponhamos que eu estou com uma tática lá com 4-3-3 principal. E eu quero deixar uma com 5 zagueiros. Para quando eu perder a bola ou quando eu estiver ganhando, eu ir lá e trocar essa tática durante a partida. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como que eu faço para utilizar. Bora lá. Então, se você joga no analógico, esse comando você vai fazer na seta. E se você joga na seta, esse comando você vai fazer no analógico esquerdo. No caso, o L3. Ok? Bora lá. Então, eu estou com a bola aqui. Você vai reparar aqui no canto esquerdo da tela, onde está o nome Cristiano Ronaldo ali. Se eu der um toque para cima, rápido, duas vezes para cima, ele sobe a barrinha. Se eu der duas vezes para baixo, mesma coisa, ele é abaixo. Agora, repara o que acontece se eu segurar a setinha para cima. Quer ver? Deixa eu dar um pause aqui, que eu acho que não está configurado. Aqui, sub-tática. Está desligado. Vamos lá. Deixa eu editar aqui. Vou colocar todo mundo na zaga. Só para vocês terem uma noção. Na zaga, na zaga. Na zaga. Formei um muro aqui. Pronto. Formei um muro aqui. Quero todo mundo com reteção de bola no ataque. Quero defensivo no lateral. Quero que é mais defensivo no volante. Quero defesa recuada. Quero marcação individual no Maguire. Do Maguire, na verdade, no Maguire. Não, deixa eu colocar aqui. Espera aí. Marcação individual no Cristiano Ronaldo. No Maguire, não. Está maluco aqui. Pronto. Cristiano Ronaldo. Isso aqui também evita que o cara faça marcação individual em você. Porque ele fazendo marcação individual em você, quando você troca de tática, isso some. Então, também é uma boa forma de você sair da marcação individual. Então, vamos lá. Mudei para tática totalmente retranca. Então, aqui estou na minha tática e aqui na sub-tática, tática retranca. Tática, tática retranca. Tática, tática retranca. Ok? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui e simplesmente quero colocar minha tática retranca. Segurei para baixo, defensivo. Repara ali no minimap o que vai acontecer. Olha o meu time como vai fechar. Deixa eu perder a bola. Olha o meu time. Meu time já faz uma linha. Toda vez que eu perco a bola, meu time já faz uma linha de 4. Ali, se eu descer mais uma vez para baixo, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada, meu time? Porque eu não tenho mais três táticas. São duas agora. Você lembra que a gente conseguia colocar três táticas no antigo MyClub? Agora não. A gente consegue colocar apenas duas. Então, se eu subir, ele volta para a ofensiva. Então, a ofensiva é a normal. A defensiva é a outra tática. Correto? Ofensiva. Defensiva. A ofensiva é a padrão. A defensiva é a que você colocou na sub-tática. Deu para entender? Ah, frenético. Então, quais são os benefícios para você fazer esse tipo de jogo? Vamos lá. Eu estou aqui jogando contra esse adversário. Eu estou aqui jogando contra esse adversário nessa tática. E aí, esse adversário colocou marcação individual no Cristiano Ronaldo. Então, o que acontece? A partir do momento que eu troco para essa sub-tática, automaticamente a marcação individual vai sair do Cristiano Ronaldo. Então, eu posso deixar o meu time, entre aspas, meio bagunçado e usar a sub-tática. Eu meio que enganar ele para fingir que eu estou usando uma tática e entrar com outra. Ah, frenético. Mas ele vai perceber. Ele pode ser que ele perceba a hora que ele dê pause. Mas aí, tem uma setezinha. Sempre que a bola sair e você ver que ele apertou pause, você muda a tática. Assim, ele não vai conseguir colocar marcação individual. E você vai ter duas táticas. Tanto uma para atacar, como para defender. Ou uma até mesmo para esconder a sua tática. Isso aqui eu fazia muito no PES 21. E via muita gente fazendo também. E muita gente não entendia. Falava, nossa, o seu lateral está de volante? Os caras até perguntavam, nossa, o seu Mbappé está de MLG? Muita gente me perguntava, é porque eu usava isso. Era uma forma de tirar a marcação individual, porque era bem chata no jogo. Então, o vídeo de hoje é explicando como que você faz para você usar essa sub-tática. Eu estou treinando ela. Eu testei. Então, eu posso falar para vocês que funciona. Então, testem aí na casa de vocês. Treinem aí e digam o que você está achando. Não esqueça de comentar aqui embaixo nesse vídeo. De deixar o like e de sugerir novos vídeos aí. Fechou? Tamo junto. Um abraço e fui, maninhos!